Este é o pequeno Lucas Felipe de 5 meses. Ele nasceu com hidrocefalia em Caxias, ou seja, acúmulo de líquido nas cavidades do cérebro. Mas em busca de um neurocirurgião, a família o levou para Coroatar, onde passou por uma cirurgia no Hospital Macro Regional de lá e teve uma válvula implantada na cabeça para drenar o líquido acumulado, que saía pela urina. Mas a válvula apresentou um problema e precisa ser trocada. A função dela era puxar o líquido da cabeça, que desce por um tubo, vai até o intestino, que fez a operação para entrar dentro do intestino dele, e daí ingerir e sair pela urina. Então foi entupida completamente. Enquanto ela entope, a tendência do líquido é subir a pressão do cérebro. A família vive esse drama desde janeiro de 2019, quando a cabeça da criança começou a crescer com mais intensidade. Em Coroatar, ele é acompanhado pelos pais, Felipe Cavalcante e Raquel Cavalcante. Nesta foto, logo após a primeira cirurgia, a cabeça da criança aparece em tamanho proporcional ao corpo. Mas nos últimos dias, sem a retirada do líquido, a cabeça do pequeno Lucas Felipe está recebendo uma grande pressão, por conta do acúmulo. Se não for feito logo, eu tenho meu neto morrer. Porque eu vi que ela me mandou pela madrugada hoje, meu neto está praticamente sem mexer as mãos, sem mexer o olho. A cabeça dele está totalmente deformada de tanto líquido. A criança precisa ser transferida para o hospital Juventus Matos, em São Luís, local onde já se encontra o médico que realizou a operação dela em Coroatar. E que já se encontra com a válvula que Lucas Felipe precisa para continuar o tratamento. Mas a família aguarda a apreensiva pela abertura de um leito hospitalar. Eles querem urgência para salvar a vida do menino. De janeiro para cá, a cabeça dele só vem a crescer. Ela está com 54 centímetros. Ele tem cinco meses só de vida. Aí então, a mãe dele veio com o pai dele para cá. Ele mora comigo. Aí ligaram para lá. A mãe dele ligou para lá, sabendo quando era que ia ser a nova cirurgia. Informaram que lá não tinha mais UTI, neonatal e nem sala de operação, nem neurocirurgião. Transferiram para São Luís, Juventus Matos. O mesmo doutor que operou o meu neto se encontra hoje no Juventus Matos. Se encontra com a válvula lá em São Luís. Estou apelando aqui para que abra um leito urgentemente. Que meu neto está perdendo o movimento devido à pressão.